Esta é a Banda de Percussão Comunitária Fusão, da cidade de Uruana, Goiás. Vamos apresentar para vocês duas peças para a Copa do Brasil Virtual. Primeira peça, Funk da Alegria. Segunda peça, Swing Diferente. Com vocês, Banda Fusão. Meus meninos e minhas meninas. Para, para tudo, para tudo, para escutar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. A família é o fusão, chegou para alegar. Hip, hip, urra, hip, urra, hip, urra. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Hip, hip, urra, hip, urra. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto